Laiá, 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 Laiá Salve o samba, salve o batuqueiro, salve o violão, tamborim, bandeiro Nossa identidade, ginga e liberdade, alma do meu povo brasileiro Meu violão eterno amigo, me ensinou que um samba antigo Sempre é novo, sempre traz prazer Cante um samba na madrugada, numa noite em lua arada E verá que o samba é só o som te aquecer Cada vez e mais me surpreendo, com o sincopado samba sempre aprendo Sobre a vida, sobre o sonho, sobre o amor Salve o sensual molejo brasileiro, salve o samba, salve o batuqueiro Que sempre deu ao samba o seu valor Salve o samba, salve o batuqueiro, salve o violão, tamborim, bandeiro Nossa identidade, ginga e liberdade, alma do meu povo brasileiro Meu violão eterno amigo, me ensinou que um samba antigo Sempre é novo, sempre traz prazer Cante um samba na madrugada, numa noite em lua arada E verá que o samba é só o som te aquecer Cada vez e mais me surpreendo, com o sincopado samba sempre aprendo Sobre a vida, sobre o sonho, sobre o amor Salve o samba de raiz, samba brejeiro Salve o sambista e o Rio de Janeiro Que sempre deu ao samba o seu valor Salve o samba, salve o batuqueiro Salve o samba, salve o batuqueiro Salve o samba, salve o batuqueiro Salve o samba!